Não sinto o meu pós-coração Que é de Deus e também em mim Por causa de meu pai há muitas muralhas Se não fosse assim eu não teria dito Vou preparar o julgar Eu virei você para ele Para mim mesmo Desconhecendo o caminho Para onde vou O caminho a verdadeir Que vem a paz e a nascer por mim E lembrar meu dia Que eu vou para o pai Mas aquele feliz Que eu vou para o pai Que eu vou para o pai Que eu vou para o pai O espírito da verdade Não pode entender Que eu vou para o pai 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 I am here I am here I am here Tchau, Myers está. Tchau, Myers está. Tchau, Myers está. Tchau, Myers está. Que eu tenho... Amém. Amém.